Presta atenção que esses caras aqui vão fazer alguma coisa de interessante. E pra nós, eu fico super feliz, porque, querendo ou não, a gente ainda tem aquela imagem do brasileiro, do futebol, do samba, só da mulher e tudo mais. E a gente quer mudar um pouco desse estereótipo. A gente quer mostrar, porque realmente, vivenciando no dia a dia... É muito mais do que isso, né, Ricardo? Exatamente. O Brasil é muito mais do que isso. Outra coisa, você vai se comportar vendendo pra brasileiros ou você vai tentar se adequar com a cultura americana? Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que toda terça-feira, às 17h45, nós estamos aqui no YouTube, trazendo sempre histórias de empreendedores, pessoas que vivem o empreendedorismo da vida real, né, que sabem exatamente quais são os desafios e o que fazer pra se reinventar, pra inovar todos os dias. E esse é um dos grandes desafios daquelas pessoas que resolvem empreender no nosso país. E lembrando também que nós estamos presentes em todas as plataformas de áudio, ok? Então, se inscreve no canal, se você tá aqui nos assistindo no YouTube. Curte esse vídeo, deixa o teu like aí, você vai ver que não cai o dedo. E se você não gostar do podcast, você volta aí e tira o seu like depois. Não tem problema nenhum. Combinado? E outra coisa, lembrando que esse podcast é um oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil. Se você já montou o seu negócio e ou tá pensando em montar, considere sim a possibilidade de ter uma assessoria de marketing forte e estratégica. Certamente, essa assessoria de marketing vai te colocar um passo à frente da tua concorrência. E com certeza você vai vencer neste mercado tão concorrido, que é o mercado brasileiro, de uma certa forma. A V4 vem fazendo isso há muitos anos pra diversas empresas em todo o Brasil. E se você não tem uma assessoria de marketing, certamente você tá deixando dinheiro na mesa e o teu concorrente já deve ter. Então, abaixo desse vídeo aqui no YouTube, tem os links das páginas da V4, onde você pode entrar agora, preencher o formulário e você vai receber o atendimento de um assessor de marketing especializado, que vai fazer um raio-x digital do teu negócio e te dizer aonde existem as possibilidades de crescimento do teu negócio. Então, não perde tempo, faz o teu cadastro agora pra você ter esse atendimento exclusivo de um assessor de marketing da V4 Company. Lembrando também o seguinte, se você está nos ouvindo em alguma plataforma de áudio, corre lá no YouTube, youtube.com.br. Encontra lá o podcast Lucro Certo. Pega esse episódio aqui, que você vai achar todos os acessos das páginas e os contatos da V4 Company pra você conseguir ter esse raio-x digital. Se você não tá afim de fazer isso, não tem problema. Pelo menos coloca o teu joelho no chão e reza pra que o teu concorrente não faça. Porque se ele fizer, meu amigo, seu negócio está com os dias contados. E eu trouxe um cara aqui que vai falar de uma coisa bem peculiar, assim, bem brasileiro mesmo. Quem é o brasileiro que não gosta de um petisco? Conta pra mim. Então, nós vamos bater papo com esse empreendedor que vem aqui contar a realidade dele hoje. Ricardo, muito obrigado por aceitar o convite do podcast Lucro Certo, cara. Seja muito bem-vindo. Primeiro, eu queria agradecer, Suelivan, o convite. Eu acho que hoje vai ser um dia pra gente compartilhar alguns insights, né? Compartilhar as dores do empreendedor. E como você falou, realmente passar o dia a dia do empreendedor sem maquiagem, sem florzinha. Sem o glamour. Sem o glamour do empreendedorismo Nutella. É isso aí, essa é a melhor parte. Cara, pra gente começar, eu sempre... Eu nunca apresento os convidados aqui, né? Eu chamo os convidados e aí eu peço pra que o convidado se apresente. Quem é o Ricardo Rosa? Conta pra nós um pouquinho. Fica difícil jogar a bola assim, né? Mas, basicamente, eu sou empreendedor. Sou pernambucano. Cresci na cidade de São Paulo. Atualmente moro em Nova York. Sou especialista em marketing digital. Mas, hoje, empreendo numa área completamente diferente, que é a área de alimentação. Não deixo de aplicar as técnicas de marketing, enfim. Tudo que eu aprendi na minha trajetória, trabalhando nessa área, no meu negócio. Então, eu sou esse cara. Sou uma pessoa que busca sempre a inovação, a implementar tecnologia no meu negócio. Não menosprezo o meu produto. Trato ele com muito carinho. Trabalho bem a minha marca. E é uma coisa que eu tenho feito ao longo dos últimos 10 anos. Muito bom. E me fala uma coisa, Ricardo. Como é que tudo começou, cara? Como é que você foi pra esse mercado? Olha, eu costumo falar pras pessoas que, independente da área de atuação que você se encontra, eu acho que você tem que estar aberto às oportunidades. Abrir a cabeça pro universo é uma coisa importante. Mesmo, até pra você poder inovar na área que você quer. Eu não me prendo, por exemplo, ao fato de estar trabalhando na área de alimentação em observar somente a área de alimentação. Então, eu tô sempre ali observando o que acontece no marketing, na tecnologia. Alguma coisa se tem na área de medicina ou alguma outra área que eu posso aplicar no meu negócio. Então, no dia a dia, eu tô sempre observando isso. E empreender no ramo em que eu tô, foi baseado justamente nessa visão aí de estar aberto às oportunidades. Eu fui pros Estados Unidos em 2012, justamente pra aperfeiçoar o inglês. E a ideia era voltar pro Brasil pra aplicar o meu conhecimento aqui, já que a minha carreira na área de marketing tava indo bem. Eu tinha uma plataforma de marketing digital. Na época, ela foi comprada em 2012. Eu fundei essa plataforma aí em 2009. Em 2012, ela foi comprada por uma outra empresa. E a ideia, vendo o Brasil naquela época com uma imagem super positiva no exterior, a ideia era ir pros Estados Unidos voltar e utilizar o conhecimento do inglês, já que as pessoas... E esse era o momento ali que o marketing digital tava começando a engatinhar no Brasil, há 10 anos. Muita coisa, exatamente. Muita coisa que eu vejo daquela época tem reflexo em muitas coisas que a gente aprende hoje. Sem dúvida. Mas ali, realmente, a internet era mato. E a gente já tá falando de 10 anos. Em 10 anos, tudo mudou. 10 anos, praticamente. Mudou, mudou muito. Mudou muito. Eu lembro que, na época, a gente ia ali engatinhando a parte de ads do Facebook, do Instagram. Instagram ainda focado 100% em fotografia de comida, né? Ir lá no restaurante, tirar uma foto do prato. O Instagram não era nada disso. Era uma rede social de fotos só. Como as coisas mudam. Mal e porcamente, né? Mal e porcamente. E como as coisas mudam, assim. Eu acho que se você não tem esse olhar atento ao dia a dia, de se atualizar, de buscar inovação, passa. Passa, você não percebe e o teu concorrente passa na tua frente. Então, eu acho que independente de que segmento você se encontra, ter esse olhar sempre de se renovar, buscar tecnologia, buscar inovação, tentar inovar no teu negócio. Uma coisa que eu aprendi, acho que desde cedo, é que você tem que procurar quebrar o teu negócio todos os dias. Não no sentido pejorativo, mas tentar se reinventar. Não no sentido real da palavra. Real da palavra, exato. Tem muita gente que usa esse termo dizendo de uma forma diferente. É como se eu estivesse começando ou recomeçando a cada dia. O que você faria de diferente? E eu acho que isso traz essa ideia de inovar e de ser, de uma certa forma, não só disruptivo, mas procurar melhoria contínua dentro do negócio. Acho que isso é uma mentalidade de empreendedor que faz com que o negócio, de uma certa forma, prospere. E eu acho que isso foi algo bem claro. Depois a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui sobre como a gente construiu o negócio. Mas eu acho que se faz presente na nossa trajetória. Algo que a gente realmente busca desde o início. Inclusive, é como uma das minhas metas anuais. Então, todo ano, quando a gente coloca ali no nosso cronograma as metas para o ano, a gente tem como meta inovar em alguma área na nossa empresa. Então, tanto para fazer com que a gente continue estimulando os nossos colaboradores a buscarem ali a reinvenção, quanto nós, que estamos ali por trás do negócio, pensando estrategicamente, como que a gente pode continuar fazendo o negócio se reinventar, inovar. Então, essa é uma das nossas metas para o ano. Todo ano a gente cria alguma inovação. Então, foi assim, por exemplo, quando nós criamos a empresa, nós lançamos um serviço de delivery. Logo em seguida, nós lançamos o primeiro aplicativo da categoria naquele ano. Tivemos um ótimo resultado. Depois, nós lançamos um sistema de franquia específico, que era uma coisa que não tinha lá nos Estados Unidos para a nossa área. Então, foram várias coisas que a gente, todo ano, define ali mais ou menos o que a gente vai fazer e o que a gente vai inovar, algum direcionamento no ano para o nosso negócio. Você chegou nos Estados Unidos em 2012. 2012. Petisco Brazuca, que é o teu negócio hoje. De quando surgiu essa ideia? Foi logo quando você chegou? Foi depois? Como é que foi isso? De onde saiu essa ideia? Um cara que, em tese, o que fala, sai do mundo marqueteiro, meio que da tecnologia. Pois é. Como é que vai parar no ramo da alimentação? Olha, empreender com o Petisco... O Petisco não foi o meu primeiro empreendimento. A minha sócia, que é a minha esposa, a Vanessa, ela não foi o nosso primeiro empreendimento juntos. Não foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. E eu acho que quando você tem esse primeiro contato com os Estados Unidos, você vê a diferença... É disruptivo. Exatamente. É uma coisa, assim, fora da realidade. Quando você começa a comparar as duas coisas, é uma sensação estranha, a princípio. Eu costumo dizer o seguinte, Ricardo, o cara pode gostar ou não gostar do americano, pouco importa. Mas que as coisas lá funcionam, funcionam. Exatamente. Ah, funcionam. E eu lembro que quando nós fomos para lá a primeira vez, eu cheguei a pegar... Isso vai ser chocante para vocês, né? Mas a gente chegou a pegar o dólar a 1,53. É, eu lembro dessa época. Tem tempo. Tem tempo, tem tempo. Então, na época, a gente pegou o dólar a 1,53. E quando nós chegamos lá, acho que com cabeça de empreendedor mesmo, a gente foi só visitar, na primeira visita aos Estados Unidos, ali já surgiu alguma coisa que era... Pô, que universo é esse... que as coisas custam tão barato. A gente pegou ali... Foi em 2008, então, crise do subprime, aquela coisa toda que tinha acontecido. E os preços... Uma crise global terrível. É, global, exatamente. Então, os preços estavam muito baixos. Voltamos para o Brasil. Três meses depois, estávamos de volta nos Estados Unidos. Para quê? Comprar a famosa Muamba. Compramos um monte de coisa. Trouxemos roupa, maquiagem. Trouxemos para o Brasil. Montamos uma marca de bazar. E a gente fazia um bazar a cada três meses. Isso em paralelo às nossas atividades. E foi um negócio que rendeu muito dinheiro para a gente nesse período. Então, você comprava, sei lá, uma camiseta a cinco, seis dólares e vendia... O dólar é uns 50, coisa linda. 259, 250 reais. As marcas aqui, todo mundo ávido por consumir marcas internacionais. Então, a gente tinha um bom lucro nessa... E isso foi abrindo a nossa mente. Só que quando a gente mudou para os Estados Unidos, a nossa meta não era realmente empreender. Apesar de ir com a cabeça aberta para as oportunidades que os Estados Unidos teriam naquele momento para a gente. Então, a ideia realmente era ir lá, fazer o intercâmbio. Você vai lembrar que, na época, a gente tinha aquela capa do The Economist, do Cristo voando. Depois a gente pegou o Cristo descendo. Decolando, aterrissando e por aí vai. O Brasil era o país da vez. Uma imagem internacional boa. Só a Marolinha atingiu o Brasil. Teve a história da Marolinha. Da Marolinha. Então, a gente tinha uma imagem muito positiva. E a ideia era que, com o inglês, a gente teria uma oportunidade ainda maior na nossa carreira. Eu, na área de marketing, a minha esposa é administradora. Trabalhava na área bancária. Então, a ideia é que a gente pudesse aproveitar isso voltando para o Brasil. Depois de um ano, e aí sim, focado em estudar, nós percebemos que a gente não queria mais voltar para o Brasil. Depois de um ano morando lá... O que acontece com a maioria, que passa mais de seis meses lá. Depois de um ano, a gente falou, olha, realmente, o país é uma outra realidade, é uma outra cultura, uma outra percepção, consciência das coisas. Eu acho que a gente poderia fazer alguma coisa aqui. E aí, nesse meio tempo, a minha esposa tinha uma ideia que, assim, não vou trabalhar fora, tenho medo de acontecer alguma coisa, com vista, a gente estava com vista adequado. Então, ela queria... E aí, algumas histórias de uns amigos que a gente conhecia, que, ah, fulano de tal foi humilhado porque trabalhava como babysitter. O outro foi humilhado porque trabalhava num restaurante. Então, ela ficou com pânico na cabeça dela. Ela falou, olha, eu posso ajudar em casa fazendo alguma coisa... Porque a gente sempre gostou de cozinhar e receber os amigos. Então, na cabeça dela, ela pensou, olha, vou fazer alguma coisa para gerar uma renda extra. A gente foi com uma grana do Brasil, porque ela tinha recebido rescisão do banco, os anos que ela trabalhou. Tinha umas reservas. Eu tinha recebido ali o dinheiro da venda da empresa. Então, a gente tinha a nossa reserva. Só que a gente não queria tocar naquela reserva. A gente queria, realmente, criar um valor em dólar. Guarda deles, né? E aí, ela falou, vou fazer brigadeiro. E a gente foi pesquisar para ver quem estava fazendo brigadeiro. Encontramos duas pessoas que estavam fazendo brigadeiro, estavam super bem sucedidas na época. São, inclusive, nossas amigas até hoje. Tem lojas no Sorro, uma coisa super legal. E elas estavam fazendo... Desculpa te cortar, mas isso aí já é uma grande diferença do brasileiro, né? Porque o brasileiro olha para o concorrente como inimigo, né? Aqui no Brasil tem muito esse olhar do concorrente como inimigo. E que lá fora é completamente comum as pessoas se unirem. Hoje em dia, a gente tem uma consciência, por exemplo. Desde essa época, a nossa consciência é com relação a pessoas que querem entrar no mesmo segmento. De catequização. Quanto mais pessoas estiverem naquele segmento... Mais o mercado... Mais fácil será para a gente poder vender o nosso produto. Perfeito. Porque para poder conscientizar as pessoas do que é coxinha, que é o nosso produto hoje. Coxinha, pastel. São 300 milhões de americanos. Quanto que a gente não tem que investir de dinheiro em marketing, estratégia, posicionamento, marca... Para fazer as pessoas entenderem o que é isso. Então, eu não tenho a mínima pretensão de que... Ah, quero ser o único a trabalhar com coxinha nos Estados Unidos. Eu quero ter a melhor empresa de coxinha lá nos Estados Unidos. Quero ter uma boa participação no market share. Mas longe de mim, querer ser dono desse item. De todo o mercado. De todo o mercado, exatamente. Até porque tem mercado para todo mundo. O mercado americano está aberto a consumir de diversas culturas. É um mercado aberto culturalmente. Então, eles estão ávidos por consumir coisas diferentes. E eu espero que a gente seja uma opção para eles. Então, nessa época, a gente resolveu fazer esse... Primeiro, ali, a lição de casa. Pesquisar quem eram possíveis concorrentes. E aí, nós encontramos esses dois. Que já estavam, de certa forma, consolidados naquela comunidade local. Mas? Mas... Um doce. Exato. É. Brincadeiro. E aí, acabou acontecendo o seguinte. Na época, nós tínhamos uma amiga, que era a nossa vizinha. E ela ia fazer uma festa de aniversário. E aí, nessa festa de aniversário, ela... Como a gente já cozinhava para os amigos, recebia o pessoal em casa. Ela nos deu a missão de levar as coxinhas para o evento. Olha, vocês vão levar a coxinha para o evento. Eu faço doce e faço salgada. Exatamente. Como vocês vão fazer... Se vira. E aí, para quem não conhece, ou para quem conhece Nova York, existe uma rua no centro de Nova York chamada Little Brasil. Que é onde você tem uma concentração de restaurantes brasileiros ali. E na época, nós morávamos em Manhattan, que é o centro, o centro da cidade. E a gente pensou. Na lógica, seria... Estamos no centro da cidade, na rua, onde você tem uma concentração de restaurantes brasileiros. Nada mais óbvio do que a gente encomendar as coxinhas desses restaurantes. É até lógico, né? E aí, a gente ligou nesses restaurantes e nenhum deles fazia coxinha por encomenda. Entramos ali no Facebook na época, que era o que era mais forte ali na época. Não achamos nenhum grupo. O pouco que a gente achou foi a tia da vizinha de não sei quem, que não entregava ou que só fazia tal dia. Então, nós decidimos por conta própria e por nosso risco, entrar no YouTube, pegar ali os ingredientes e fazer a nossa própria coxinha. Não saiu coxinha. Saiu tudo, menos coxinha. Saiu um negócio com recheio de frango. Exatamente. E aí, nós levamos pra festa. Foi uma, assim, um sucesso enorme. Um sucesso enorme. E aí, uma amiga nossa, que é essa que nos deu a missão... Mesmo não sendo coxinha, foi um sucesso. Mesmo não sendo coxinha, foi um sucesso. E essa nossa amiga sabia que a gente já estava procurando alguma coisa pra empreender. E aí, ela decidiu ali, né? A gente comentando e tal. Ela falou, olha, eu acho que assim como a gente estava com uma super vontade de comer coxinha, eu acho que existem outros brasileiros aqui que querem consumir, mas que não sabem onde comprar. E vocês estavam falando que queriam empreender e tudo mais. Eu acho que vocês deveriam pesquisar alguma coisa nesse sentido. E aí, nós voltamos com aquele negócio martelando na cabeça. Chegamos em casa e fomos fazer a lição de casa, né? Pô, vamos lá, realmente fazer uma pesquisa aqui aprofundada pra entender se realmente não tem ninguém fazendo ou se a gente pesquisou pouco. E, de fato, não tinha ninguém fazendo isso de forma profissional. Pelo menos nem em Nova York não tinha ninguém. Ponto mercado. Exatamente. E aí, nós começamos a... Pô, vamos realmente testar se isso tem demanda ou não tem demanda. Fizemos ali... Na época, a gente não sabia moldar, né? Continuamos sem saber moldar por um bom período. Mas a gente queria realmente fazer um negócio padronizado, organizado. Encomendamos umas caixas que a gente customizou. Pensamos numa embalagenzinha legal e tudo mais. Bolamos um logo, fizemos uma página. E aí, pra padronizar, eu pedi pra minha sogra, aqui no Brasil, comprar umas forminhas, na época, que vendia no Mercado Livre. Viam quatro forminhas, você conseguia fazer. Chama-se fábrica de coxinha, na época. E aí, você conseguia meio que padronizar tanto a quantidade de recheio quanto o formato das coxinhas. Tamanho, formato, padrão. E aí, a gente conseguiu fazer isso durante um período. Começando ali com as quatro forminhas. Só que o negócio foi tomando uma proporção. De início, não estava na velocidade que eu gostaria. Então, já habituado ali a empreender e tudo mais. A primeira mentalidade, como eu escalo isso, né? Como eu escalo isso, exatamente. Primeiro, padronizar. Tem uma coisa padronizada, que as pessoas pudessem identificar a nossa coxinha. E aí, em seguida, nós fizemos ali alguns testes. Divulgamos pra alguns amigos. E aí, tivemos ali três encomendas no primeiro mês. Quatro encomendas no segundo mês. E a Vanessa, feliz, batemos a meta, passamos a meta. Falei pra ela, olha, eu acho que a gente tá indo muito devagar nesse negócio aqui. Vai chegar alguém aqui, vai divulgar. Tem uma máquina, que faça alguma coisa mais rápido. E vai passar na nossa frente. Eu acho que a gente não tá evoluindo, porque a gente realmente não tá divulgando. Então, se a gente quer realmente fazer isso, vamos fazer de uma maneira séria. Vamos aqui fazer um logo, criar marca, vamos botar um site. Profissionalizar o negócio. Profissionalizar realmente o negócio. Já que tem pessoas que estão comprando, a gente já conseguiu validar aqui, três, quatro pessoas comprando, devem ter outras pessoas. Só que a gente não tá atingindo essas pessoas da maneira correta. E aí, eu fui, já tinha uma experiência de programação. Trabalhei numa business school que fazia marketing digital, bem inovadora pra época, inclusive. Marketing digital e comércio eletrônico. E eu tive contato com muitas pessoas que trabalharam na área na época. Então, eu falei pra ela, olha, vamos fazer um e-commerce. A gente vai vender 100% online. Esse negócio que a gente ouve de link startup, começar pequeno, que é a realidade de todo mundo, né? Escrever o óbvio. Não foi diferente pra gente. Então, começamos ali em casa, numa cozinha minúscula de três metros quadrados. E aí, a gente começou a fazer ali, padronizado. E eu fiz um release, fiz uma loja virtual, colocamos alguns produtos pra vender. E mandei isso pra alguns influenciadores. Tinha gente começando no YouTube, dando dicas sobre Nova York e tal. Mandei pra alguns influenciadores. E tinha um blog que era bem conhecido na comunidade. E esse blog foi, publicou, como se fosse uma matéria inteira sobre a gente. E pra nossa surpresa de três, quatro encomendas, nós fomos pra 40 encomendas. Agora eu tenho um problema que eu não consigo entregar. Agora, como é que eu consigo resolver esse problema? Se eu tenho uma cozinha minúscula. Quatro forminhas. Uma fabriquinha de coxinhas. Faz quatro coxinhas por vez. Como é que eu consigo atender isso? Na época, se eu não me engano, a gente conseguiu, nesse primeiro mês, foi coisa de 5 mil unidades. Falei, meu Deus do céu, como que a gente vai entregar essas 5 mil? Enfim, né? Empreendedor, na raça ali, a gente consegue dar um jeito. Vira a noite, mas entrega. Vira a noite, mas a gente entrega. O importante era entregar aquilo que a gente vendeu pras pessoas. E a gente conseguiu fazer. Então, compramos ali. Eu posso te dizer que o início do petisco foi um freezer de 180 dólares que a gente comprou pra poder congelar, porque o nosso congelador da geladeira não dava. Não cabia mais. Uma fritadeira de 20 dólares, que era o que suportava a energia do apartamento. Se a gente conectasse mais uma fritadeira, ela derrubava a energia do apartamento. Os apartamentos de Nova York, inclusive, são extremamente antigos. Rede elétrica bem antiga. E aí nós começamos o negócio com a nossa fabriquinha ali de coxinha e o negócio começou a evoluir. Mas eu acho que uma coisa que foi determinante pra que a gente pudesse ter uma escalabilidade do negócio durante esse período é que mesmo no início, uma coisa que eu acho que ficou bem difundida durante a pandemia aqui no Brasil, mas que chegou já tarde, era a questão das dark kitchens, ghost kitchens. São aquelas cozinhas específicas pra delivery. E lá em Nova York, especificamente, esse mercado já era um mercado bem difundido. Você tem áreas comerciais, prédios, em que você tem andares e andares só de cozinha customizada. Eu queria falar isso, Ricardo, na hora que você falou de montar o e-commerce. Porque se a gente pensar em 2012, um e-commerce de coxinhas no Brasil, não ia rolar. Mas isso lá não era nada de... Não estava reinventando a roda. Não, não. Estava fazendo o que muita gente já fazia, inclusive. Pode parecer muito... Pra nós aqui hoje é um tanto quanto normal. Até simples. Mas 2012, há 10 anos, não era nada. De forma alguma. Tanto é que, quando nós começamos, eu acho que um dos principais apelos era justamente estar à frente em termos de tecnologia. Porque fazer o que a gente estava fazendo, vendendo pela internet, a gente fez isso durante 5 anos, exclusivamente pela internet. Nós fizemos isso durante 5 anos. Foi algo muito inovador pra época. Porque, primeiro, nós lançamos um aplicativo exclusivo pra delivery de coxinhas. já não era algo comum ter um aplicativo de delivery em 2012, 2013, 2014. Isso tornou comum pós-pandemia, 18, 19, 20... O próprio iFood deu uma popularizada nisso. Exato, é. Mas é algo bem recente, né, cara? E, na verdade, nós fizemos o aplicativo inspirado nesses aplicativos de delivery que já eram comuns naquela época. Então, a gente está falando... Hoje, a gente tem iFood, tem o próprio Uber Eats. Mas, na época, Uber Eats, Postmates, GrabHub, que eram players... Já existiam esses players lá, trabalhando dessa maneira. E isso foi uma inspiração pra gente. Então, eu acho que, naquele período, estar direto ali na fonte, né, estar direto na fonte, eu acho que foi algo que nos beneficiou muito. Porque, primeiro, a gente pôde inovar na nossa área. Foi uma coisa que trouxe um benefício enorme. Era uma novidade vender coxinha pela internet, num e-commerce, que era uma coisa que estava engatinhando aqui, né? As pessoas ainda não tinham acesso a todas essas plataformas, plataformas open source que a gente tem hoje, que você consegue abrir um e-commerce tranquilamente, hoje está muito mais acessível do que era naquela época. Eu acho que trouxe um ineditismo para o que a gente estava fazendo naquele período. Isso foi muito importante. Muito importante. Mas, mais importante do que isso, foi ter a possibilidade de conseguir estruturar o negócio, mesmo sem ter que fazer um investimento alto na época. Porque... O que são essas... O que eles chamam lá de cloud kitchens, né? Essas cozinhas incubadoras. É simplesmente um espaço. Eles pegam um espaço aqui, como esse estúdio, e ele diz para você, olha, o que você precisa para o teu negócio? Você precisa de um fogão? Você precisa de duas fritadeiras? Você precisa de uma máquina para embalar? Para customizar? Ah, preciso disso. Eles vão lá e montam esse espaço para você e te alugam por hora. Hoje, o máximo que você consegue isso no Brasil hoje é... Escritórios virtuais. Estúdios de podcast. É muito. Hoje você já tem. Até demais, inclusive. Estúdios de podcast para isso. E o que eu consigo imaginar agora? Basicamente isso. Cozinha, por exemplo, eu nunca vi. Aqui eu acho que tem um movimento começando, mas ainda é muito caro. A parte de equipar... Uma coisa que eu acho que é uma das principais diferenças entre Estados Unidos e Brasil nesse sentido é uma inversão do que tem valor para eles. No Brasil, qual que é a regra? A regra é mão de obra barata, equipamento caro. Lá é o inverso. Lá é equipamento barato, mão de obra cara. Exatamente. Então, montar uma estrutura como essa não custa tão alto. A não ser que você precise de uma coisa muito específica, de um equipamento. No nosso caso, foi algo que acabou acontecendo, porque não existe coxinha lá, então não existe uma demanda para o mercado que faz máquinas de fabricação de coxinha. Mas, na época, para a nossa necessidade, era algo que qualquer startup que estava começando ali, qualquer empresa que está começando fazendo cookies ou fazendo brigadeiro ou fazendo coxinha como a gente estava fazendo ou polvilho, que é uma coisa que já tem lá. A gente encontrou pessoas fazendo biscoito de polvilho lá nos Estados Unidos. Tinha uma facilidade porque você já tinha essas estruturas. Então, quando a gente buscou fazer esse aperfeiçoamento, melhorar a nossa produção, mesmo pequenininho ali, saindo da cozinha de casa, a gente teve acesso a isso. Mais fácil, né? Exatamente. Teve uma facilidade de encontrar a estrutura que favorecia o nosso crescimento. Não só de encontrar, mas também de custo, né? Custo, exatamente. Você tem lá cozinhas, por exemplo, que custam 20 dólares a hora. Você tem um fogão industrial, um forno que vai otimizar a tua produção em 10, 20 vezes, para você pagar 20 dólares a hora, não é nada. Não é nada. Então, isso é uma coisa que ainda está engatinhando aqui no Brasil, mas que lá é assim, toda esquina tem, pelo menos nas áreas mais industriais, você pode procurar, tem alguma, eles chamam de incubadora, né? Porque geralmente, o papel dessas incubadoras, inclusive, é o compartilhamento de informações. Porque você não está sozinho numa cozinha. Você está na sua cozinha, do lado tem um vietnamita que está fazendo alguma coisa, você tem um israelense que está fazendo uma outra coisa. E o mais, eu acho que é o mais valioso desse processo todo. Você tem um ecossistema colaborativo de aprendizagem, né? Exatamente. Todo mundo trocando informação. Se tem um israelense que faz marketing de uma maneira que atinge o público americano de uma determinada forma, ele está tendo sucesso, você tem acesso a isso. Uso a estratégia para o meu produto. E é engraçado que até, existe uma visão diferente da questão de marketing e branding para tudo lá nos Estados Unidos. Então, as próprias cozinhas trabalham o seu marketing. Então, é importante para elas que as pessoas que estão dentro do ecossistema tenham sucesso. Porque se eles têm sucesso, eles vão continuar alocando, vão trazer outras pessoas. Então, existe um movimento como um todo do próprio ecossistema que faz com que tudo caminhe para um processo de evolução, para que os negócios tenham sucesso. Prosperem. Prosperem, exatamente. Isso é muito legal. O interessante é que essa mentalidade de compartilhamento do americano e compartilhamento para tudo, dessa economia compartilhada, é completamente diferente da nossa e está muitos anos na frente. Isso aí é fato. E claro que é a hora que você começa a montar um ecossistema desse e colocar essas pessoas ali, como você falou, um americano, um brasileiro, um vietnamita, naturalmente você tem um ecossistema de aprendizagem de crescimento surreal. A velocidade, inclusive, que você consegue dar de crescimento acaba sendo muito maior. E aí vocês fizeram essa transição para essa cozinha. Começaram com esse processo. E dali, qual foi o salto em termos de escala de negócio? Dobrou, triplicou? O que você conseguiu fazer nesse cenário? Triplicou. Triplicou. Na verdade, a gente, nesse período, enquanto a gente estava em casa ainda, nós sozinhamos ali 5 mil unidades, 10 mil unidades, quando nós fomos para a cozinha, aí teve uma limitação que era uma limitação física mesmo. Aí era mão de obra. É, mão de obra. 30 mil unidades por mês. Então a gente já conseguia fazer ali 30 mil unidades. Pô, isso já era absurdo para quem começou ali com as três, quatro encomendas que o objetivo era pagar uma conta de telefone, pagar um... Lembrando que era uma renda extra. Extra, exatamente. Começou a tomar uma proporção para a gente de... Pô, realmente a gente tem uma demanda de mercado. As pessoas, elas realmente têm interesse. E o mais engraçado, Solivan, nesse período, foi o seguinte. Existe uma comunidade enorme de brasileiros. O nosso foco, na verdade, naquele período, era não reinventar a roda. Vamos fazer o base. Faz o básico bem feito e vamos ver. Faz o básico bem feito. Então a nossa ideia ali era o seguinte. Enquanto tem muita gente falando ah, não vá para o mercado da saudade, que é vender só para o brasileiro. A nossa ideia era a gente tem que se consolidar entre os brasileiros e a partir do momento que a gente se consolidar entre os brasileiros, a porta para os americanos ela vai se abrir. E de fato isso aconteceu. De que maneira? A princípio nós começamos ali no B2C, que é a venda para o cliente final. O próprio cliente podia entrar no nosso site, fazer o pedido e receber na casa dele. O que continua acontecendo. mas o que a gente não esperava é que dentro de cada companhia americana vai ter um brasileiro. É importante dizer para quem está nos ouvindo aqui o B2C é quase que aquela venda no varejo. Exatamente. O B2B é a venda na tacada. Exato. E é engraçado que tinha assim, a gente começou a notar que o brasileiro que comprava para consumir no final de semana um box ou levava para o aniversário da filha, ele tinha vontade de ter um cartão de visita porque é engraçado nas companhias nas outras culturas no filipino, mexicano é muito difundido ele levar alguma coisa ali um doce um salgado alguma coisa para o trabalho. Ele vai lá faz um dia de comida mexicana um dia de comida filipina e o brasileiro não tem isso. Não tinham representantes que faziam isso. é difícil encontrar empresas onde o cara podia levar um brigadeiro levar uma coxinha para apresentar isso para os americanos. E isso começou a acontecer com o nosso produto. Então tinha um brasileiro num departamento de marketing na área de logística então esse cara levava um box nosso para um final de semana para um happy hour depois isso começou a se expandir para uma festa corporativa e aí começaram a surgir clientes que a gente jamais imaginou. Mas vocês fizeram essa proposta de observar essa abertura? Não, isso foi natural. Foi natural. Foi natural. E isso se tornou um braço relevante para o nosso negócio que eram os eventos corporativos. Porque aí esses os brasileiros se tornaram o nosso cartão de visita porque eles começaram a levar foi a ponte para os americanos. Levar para os americanos e aí a gente começou a trazer clientes como United Nation que é a ONU a gente trouxe Nike a gente trouxe Samsung Michael Kors HSBC Chase JP Morgan Google enfim Yahoo um monte de empresas gigantescas e a gente se viu assim inaugurando loja da Tesla fazendo catering para inaugurar loja da Tesla a gente se viu fazendo inauguração da flagship da Samsung de três andares no Meatpack em Coração de Nova York quando a gente se viu nesse 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 momento a gente falou pô a gente conseguiu acertar realmente no produto tem uma eu acho que tem saída para o mercado americano é uma realidade é uma realidade só que ainda faltava um pedaço ainda um caminho para a gente percorrer primeiro em termos de estrutura porque a gente ainda estava ali na cozinha comercial fazendo tudo na mão passando noites e noites um estresse absurdo difícil de encontrar gente que pudesse que aguentava ali o empreendedor raiz amigo exatamente difícil de encontrar alguém que pudesse pô a pessoa trabalhava ali dois, três dias falava não, não é para mim eu não vim para os Estados Unidos para passar passar aqui o final de semana fazendo coxinha e aí a gente se viu realmente obrigado a gente realmente tem que profissionalizar o negócio automatizar todos os processos uma coisa que a gente tinha muito na nossa cabeça era padronização que é uma coisa que a gente busca assim desde o início então isso ajudou muito na hora de elaborar as receitas de pensar no produto que tipo de produto é importante considerar você que está nos ouvindo aí nos assistindo que você está numa realidade de mercado onde você tem uma mão de obra cara a gente já falou disso aqui a mão de obra não é das mais baratas e tem uma coisa que é diferente culturalmente que é o seguinte é por você não ter por você ter uma oferta muito grande de emprego você tem uma dificuldade de retenção então a rotatividade ela é muito grande no Brasil você tem um pouco isso é um pouco menor você tem menos emprego você tem você tem uma quantidade menor você tem mais benefícios e isso faz com que as pessoas fidelizem o cara um tempo maior exatamente então a oferta de benefícios em teoria em alguns casos acaba até atrapalhando porque os encargos trabalhistas a oferta de benefícios em alguns aspectos ela tira do salário do cara então o cara poderia receber um salário muito maior mas o governo ele empurra você para esse caminho lá o processo ele é um pouco diferente você tem menos benefícios você tem menos a incidência do governo sobre a questão trabalhista mas em paralelo você tem você tem qualidade de emprego melhor mesmo quando as pessoas falam muito sobre ah eu não vou fazer subemprego eu tenho eu tenho muitos conhecidos que chegam lá de maneira com visto não adequado começam a trabalhar trabalham no subemprego ganham dinheiro aí conseguem se regularizar conseguem um visto adequado vão trabalhar nos empregos formais eles trabalham um dois meses e voltam a trabalhar de maneira informal porque não gera a mesma receita que faziam muito mais dinheiro trabalhando num subemprego porque o subemprego ele paga bem quer dizer a galera fala de subemprego mas é um emprego comum como qualquer outro a única diferença é que a visão que a gente tem sobre o subemprego é que ah quem vai trabalhar é o ilegal e não é a realidade não necessariamente não é a realidade e isso é uma coisa que acontece então as empresas elas são forçadas de certa maneira o que é positivo pra quem trabalha a dar condições favoráveis pra aquela pessoa que tá trabalhando com você ou teu colaborador continuar trabalhando com você porque é muito fácil dele se ele não gostar da maneira como você trata ele se ele não gostar das ferramentas que você oferece pra ele continuar trabalhando trocar a empresa ele vai e vai procurar uma empresa melhor e olha no dia seguinte ele encontra assim como a empresa também no dia seguinte vai encontrar alguém que esteja disposto a trabalhar se vai ficar muito tempo ou não é outra história mas que existe essa possibilidade de ambos os lados o que é extremamente positivo ao meu ver ela existe existe então a empresa ela é forçada a oferecer condições favoráveis pra que o colaborador continue e se desenvolva então o que eu vejo hoje em dia das pessoas e da maneira como a gente trabalha é que quem trabalha com a gente trabalha porque está comprado com o ideal que a gente tem abraçou a ideia ela quer de certa forma construir uma empresa junto com a gente ela quer construir algo mais e a gente faz questão de incorporar isso no nosso dia a dia eu acho que isso é uma coisa extremamente positiva que pode ser usada em qualquer essa formação de cultura acaba fazendo muita diferença exatamente Ricardo e aí depois vocês partiram começaram com essa ideia do delivery e tal e depois vocês foram partindo pra franquia como é que foi isso como que funcionou todo esse processo nós ficamos ali praticamente 5 anos trabalhando só com online fazendo venda online através do nosso e-commerce 5 anos só venda online e aí chegou em 2000 4 ou 5 anos 2017 2018 foi um ano importante pra gente porque foi quando a gente realmente a gente entendeu que nós tínhamos essa demanda nós precisávamos profissionalizar e de certa forma trazer equipamentos pra como que eu posso dizer otimizar a nossa produção e aí nós fomos buscar isso no mercado então nós trouxemos equipamento trouxemos uma linha de produção que otimizou a nossa produção em mil por cento porque a gente foi ali de capacidade produtiva de 30 mil unidades pra um milhão e meio de unidades por mês não que a gente produza isso repete de 30 possibilidades de 30 pra um milhão e meio só esse o salto então a gente a gente aí realmente tinha a gente trouxe esse maquinário tem escala exatamente pra poder escalar o negócio encontrar outras frentes porque na nossa estratégia era o seguinte nesses 4 ou 5 anos a ideia era nos tornarmos o top of mind da nossa categoria na cabeça das pessoas então quando eles pensassem coxinha eles iam lembrar de petisco brazuca e aí a ideia é que uma vez consolidado entre a comunidade brasileira nós iríamos voltar a nossa estratégia pro público americano e foi exatamente nesse período em que a gente entendeu que realmente era o momento de fazer isso primeiro otimizando a nossa produção pra poder comportar esse crescimento e segundo passo uma coisa que muitas empresas brasileiras ainda não conseguiram entender mesmo tendo dinheiro a gente viu várias empresas a gente viu Madeiro investindo bilhão de real pra poder ir lá pros Estados Unidos e acabou embora coco bambu uma coisa que não entendeu a cabeça do americano uma coisa que eu acho que a gente entendeu desde o início é o seguinte uma empresa brasileira que tá indo pra lá primeiro ela não pode canibalizar o mercado pensando só na fatia do mercado brasileiro então você tem 1 milhão e 700 mil brasileiros entre legais e ilegais vivendo nos Estados Unidos mas você tem 300 milhões de americanos ou seja você quer 1 milhão e 700 ou 300 milhões então você tem que definir o teu objetivo aí outra coisa você vai se comportar vendendo pra brasileiros ou você vai tentar se adequar com a cultura americana a maneira como o americano porque tem muita gente vou te dar um exemplo a gente recebe muita mensagem de pessoas que querem ah por que que vocês falam empanada e vocês não falam pastel quanto eu vou ter que investir de dinheiro pra explicar pra pessoa o que que é o pastel se 100% o que que é empanada no Brasil exatamente não dificulta amigo exatamente facilita facilita então é esse tipo de coisa aí você vê por exemplo a comunicação de alguns negócios brasileiros indo por esse caminho o cara fala não vou enfiar pastel lá abaixo dos caras não e não funciona assim você tem que jogar conforme o jogo exatamente é mais fácil você convencer 1 milhão e 700 nada do que 300 milhões exatamente então nós começamos a jogar esse jogo de adaptação de comunicação de linguagem uma outra coisa que foi extremamente importante que eu acho que falta pra alguns negócios em alguns segmentos principalmente pra quem quer empreender lá nos Estados Unidos você precisa de um validador quem vai ser esse validador depende muito da área então por exemplo se você tem um você tem um produto da área médica quem vai ser o teu validador alguma referência médica então é um cara que já tá na rede social que tá na TV tá posicionado que tá posicionado ele vai validar credibilidade ele vai validar o teu produto se você tem na área fitness alguém da área fitness o americano tem muito essa conexão eles usam muito hoje a gente tem essa questão dos reviews das recomendações isso é um mercado é um mercado gigantesco lá nos Estados Unidos o mercado de recomendação é muito forte e é algo que é natural você compra você compra um produto porque o teu amigo recomenda essa é a lógica das redes sociais ali do social commerce porque você tem a recomendação de alguém que você confia e é exatamente essa mecânica que o mercado americano funciona e no nosso segmento nós entendemos na área de alimentação que quem faria essa chancela seriam as organizações que coordenavam esse mercado então nas organizações a gente entendeu que as feiras de rua tinham um papel extremamente importante eu jurava que vocês iam pro lado de influencers não vocês só eram pra rua não porque os influencers assim se você for pro influencer americano depende é um jogo muito difícil porque lá o mercado ele tá muito profissionalizado então o investimento que você tem que fazer é muito alto mesmo o pequeno influencer ele já tem noção de que ele tem que vender o media kit que ele tem consciência dos números ele sabe quais são os canais não existe aquele negócio de faz um post eu te dou produto e você a permuta brasileira a permuta não existe é um negócio muito difícil a consciência de quem trabalha no mercado de influência ela é muito diferente o posicionamento é muito diferente o cara ele sabe que ele vai monetizar e as empresas elas tem que estar preparadas pra poder investir esse dinheiro lá e era um dinheiro que a gente não tinha então nós pensamos de maneira orgânica quem seria esse validador e aí nós encontramos ali algumas organizações lá em Nova York que são as organizações que comandam as feiras de rua mas de novo é um mercado completamente diferente das feiras de rua aqui não é aquela feira de domingo você vai lá na barraquinha tomar o caldo de cana comer o pastel que você está acostumado ali há 10 anos não é uma coisa completamente diferente é como se fosse a copa do mundo do street food então você tem vou te dar um exemplo a gente tem uma organização lá que é uma das mais fortes virou ponto de referência vem gente do mundo inteiro visitar essa organização e nós somos os primeiros brasileiros em 13 anos a fazer parte do line up porque é super super difícil de entrar primeiro não basta querer a gente levou 4 anos fazendo aplicação indo lá todos os anos eles recebem mil aplicações dessas mil 10% tem a chance de poder apresentar e as aplicações nos Estados Unidos elas funcionam não são as aplicações do Brasil funcionam e funcionam eu sei que é até meio chato a gente falar mas porque realmente o mercado ele é muito diferente é muito mais maduro ele é muito mais maduro existe uma maturidade no mercado lá que não é não é da boca pra fora os caras aplicam na prática realmente aquilo ali então quando eles falam que eles só chamam 10% é 10% e se for entrar 3 daqueles ali são 3 que vão entrar só não tem um negócio do tipo aqui a gente vê muito assim pô ah eu tô tendo mil pessoas me procurando vamos botar aqui então mais 100 mais 200 que a gente vai ganhar no aluguel não eles não querem isso eles querem a relevância do mercado eles querem ser referência no mercado pra ser referência eles tem que ter uma curadoria então a curadoria é a chave deles óbvio que eles ganham com aluguel a gente paga aluguel pra estar lá eles ganham em outros aspectos mas quanto quanto melhor for a curadoria mais relevantes eles se tornam maior é a audiência pô uma feira que a gente faz por dia lá a gente tem 30 mil a gente tem 30 mil pessoas 30 mil pessoas do mundo inteiro então esse foi o nosso validador quando a gente conseguiu entrar naquele ano ali 2018 foi o ano que a gente foi aprovado pra primeira-feira foram mil aplicações a gente fez um full test a gente foi lá apresentou a comida apresentou o conceito mostrou a ideia eles tem uma preocupação de entender se você tá fazendo isso aqui porque você é aventureiro ou porque você quer construir um legado com a tua empresa vai consolidar isso porque a gente quer trazer gente pra nossa base e a gente vai ajudar você a chegar onde você quer chegar então quando a gente entrou eles fizeram um evento eles alugaram um lugar gigantesco pra três empresas chamaram a mídia local inteira New York Times New York Post Time Out só referência dos críticos em comida na área de alimentação na parte gastronômica e eles disseram olha esses três são os três que foram aprovados pra entrar na nossa na nossa curadoria então são cem cem empreendedores cada um de um país uma comida diferente só três por cento só três entraram naquele ano dos cem não dos mil a mil foram mil aplicações no ano eles chamaram dez por cento cem e desses cem eles chamaram mil se ele pré-seleciona cem dos cem eu tiro três três que loucura é um negócio surreal surreal é três por cento dos cem mas dos mil foram quatro anos quatro anos pra gente poder entrar lá aconteceu um processo semelhante a uma outra organização que chama Urban Space a gente também levou três anos pra poder entrar nós já havíamos recebido uma recusa no ano passado e e aí coincidentemente a gente recebeu um convite pra fazer uma feira nós ficamos em primeiro lugar nas vendas nessa feira uma feira que aconteceu durante trinta dias e aí os caras falaram pô esses caras tem alguma coisa diferente aqui se eles ficaram em primeiro lugar eles tem alguma coisa diferente nos convidaram ao invés de aplicar a gente recebeu um convite pra fazer parte mudou o jogo então esse tipo de coisa é algo que dita o mercado e dita o mercado em vários aspectos não só na área de alimentação mas na área de fitness de enfim saúde em geral tecnologia tem que ter ali se você é da área de tecnologia tem o TechCrush tem que ter alguém que vai ali pô dá um carinho uma chancela falando esse presta atenção que esses caras aqui vão fazer alguma coisa de interessante e pra nós eu fico super feliz porque querendo ou não a gente ainda tem aquela imagem do brasileiro do futebol do samba só da mulher e tudo mais e a gente quer mudar um pouco desse estereótipo a gente quer mostrar porque realmente vivenciando no dia a dia é muito mais do que isso né Ricardo o Brasil é muito mais do que isso eu vejo infelizmente a gente não tem acesso igual a oportunidades aqui no Brasil e aí a gente tem uma evasão realmente de talentos que vão pra outros lugares buscar melhores oportunidades e vendo isso na pele vendo ali no dia a dia conhecendo pessoas você vê que realmente o que falta é essa igualdade de oportunidade porque quando essas pessoas encontram um cenário favorável o brasileiro ele dá show a gente teria assim se a gente tivesse as oportunidades que a gente tem lá o Brasil seria um país completamente diferente porque criatividade e trabalho duro o brasileiro tem de sobra é mestre nisso a disposição é algo que o brasileiro tem com certeza e a criatividade então nem se fala até tem os memes brasileiros agora a NASA vem isso vem da criatividade do brasileiro Ricardo que história sensacional cara de empreendedores principalmente empreendendo no mercado que não é dos mais fáceis que é o mercado americano e introduzir um produto desconhecido no mercado americano isso torna um gostinho de vitória ainda maior tenho certeza disso então parabéns pra você pra tua esposa não necessariamente nesta ordem parabéns pra tua esposa e pra você vamos respeitar a hierarquia pode ser e ela que manda com certeza cara se você pudesse deixar um recado aqui pro empreendedor que tá nos ouvindo nos assistindo que recado você deixaria? olha é uma coisa que eu venho falando e eu acredito muito nisso que é primeiro não menosprezar o produto que você que você tem valoriza exatamente valorize o produto que você tem tenha uma consciência maior do quão importante o marketing é tem dentro de um produto o branding trabalhar a marca por trás do teu produto a embalagem a apresentação o profissionalismo então isso é uma coisa extremamente importante eu vejo que as vezes por você ter uma barbearia ou vender coxinha ou brigadeiro as pessoas as pessoas não tem tanto cuidado com a construção de marca eu acho que o teu produto ele tem tanto potencial quanto qualquer outro produto todo mundo tem que dar o primeiro passo o que você faz hoje não define o que você vai fazer amanhã o teu produto hoje não é o produto que você vai ter amanhã então pense como você gostaria de ter aquele produto como que você gostaria de posicioná-lo uma visão a médio e longo prazo exatamente tenha uma visão de futuro de como você gostaria de construir essa empresa e se comporte da maneira que você gostaria ou como você se enxerga no futuro mesmo não sendo grande pense grande pense grande exatamente esse eu acho que é o o ensinamento tem uma tem uma frase que é bem conhecida americana que eles chamam de fake until make it finja enquanto você não é exatamente aquilo ou finja até ser ser exatamente então eu acho que esse é um caminho porque quando você tem esse drive instalado na tua cabeça fica muito mais fácil de você conseguir chegar onde você quer cara mais uma vez parabéns pela trajetória muito obrigado sensacional a história esse foi mais um podcast lucro certo lembrando que estamos aqui toda terça-feira às 17h45 no youtube e também disponível em todas as plataformas de áudio se inscreve aí no canal e lembrando também que o podcast lucro certo é um oferecimento da v4 company a maior assessoria de marketing do brasil e abaixo deste vídeo aqui você encontra todos os contatos da v4 company clica na página preenche o formulário que você vai ter ali o atendimento de um assessor de marketing fazendo o raio x do teu negócio e eu te espero no próximo podcast até lá tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma